oi amigo coisa mais linda aqui ó doutor marinco aqui doutor marinco fala para os brasileiros nossa senhora vem todos os dias aqui aos videntes às vezes duas vezes por dia por que que nossa senhora está aqui há 40 anos e nossa senhora em lourdes e guadalupe veio poucas vezes ela veio aqui há 40 anos e diz meus queridos filhos pegue o rosário e reze pegue a bíblia e leia vão à missa e convertam-se e a gente tem que fazer isso né mas do inglês obrigado mãe obrigado seu filho deus uma mensagem ela disse você não sabe o quanto seu pai os ama por mim permitir estar aqui com vocês por tanto tempo ela quer que eu leve todos até ele ela disse tudo em suas mensagens né que Deus bless you God bless you God bless you all we love you so much nós te amamos muito marinho você é um verdadeiro filho de nossa senhora você é um verdadeiro filho de nossa senhora o que você acha que vai ver o sinal você acha que vai ver o sinal você acha que vai ver o sinal não sabe não sabe não sabe não sabe não sabe mas você vê 40 anos 40 anos é está perto está perto você viu uma grande luz no início das aparições e muito mais coisas para mim um dia nunca esquecerei o que aconteceu outubro de outubro de outubro sábado 1980 98 81 81 81 você tava fazendo o cachaça e e não 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 ia mais para aula terminou a sua sua seu ensino médio na escola em mostra já com isso que é a vida que sempre viam juntos né que o gado a gente foi menos afogado às e 5 que tem cinco minutos antes das cinco e na tarde e senhora meses eu tentei abrigado com 10 minutos está o conhecimento mesmo que a infância E disse, vá falar com Nossa Senhora, né? Ele disse que não estava bem vestido para ver Nossa Senhora. E o Jacob disse, não, Marinko, vá conosco, venha conosco. E a Vizca e a Jacob foram, a gente foi para o quarto dela, e ele botou fogo, estava esquentando para fazer a cachaça, e foi para a casa da Vizca, foi com o irmão dele Dado e mais dois garotos, de 10 anos, e perguntou, o que houve? No primeiro degrau, no primeiro degrau, e Jacob falou, chamou, Marinko, venha rápido, Nossa Senhora está vindo. Como sabe que ela está vindo? Nossa Senhora veio a peça. Ele não viu eu, não estou falando. Muito interessante. Não falou. E ele subiu muito rápido, dois, três degraus. Chegou na casa da Vizca, eles estavam falando com a mãe abençoada, o Jacob e Vizca. Ele botou as mãos para cima, rezou, e o Padre Oso estava preso em Mostra. Nossa Senhora, eu pedi, fala para as pessoas acreditarem em Deus, e o Padre Oso não é culpado. E Vizca e Jacob disseram, Nossa Senhora está te olhando. Nossa Senhora está sorrindo para você. Está indo até você. Então, Vizca e Jacob se viraram para mim, e falaram comigo. Nossa Senhora disse, Marinko, muito obrigado, por sua forte fé, porque o que você está fazendo com a caridade, por defender os videntes, pelo que você reza todo dia. Nossa Senhora me abençoou, Nossa Senhora me beijou, não ouvi Nossa Senhora, eu fiquei tão feliz que comecei a chorar, não ouvi Nossa Senhora, não ouvi Sua voz, apenas senti o beijo Nossa Senhora. Nunca esquecerei, ela beijou por dentro, o que você sentiu? O que você sentiu? O que você sentiu? O calor do coração? Você sentiu o calor? O que você sentiu? Você sentiu a pele dela? Sim. Isso aconteceu em outubro de 81? 15 de outubro de 1981, era um sábado. Sim. Uma vez você tocou o vestido de Nossa Senhora. Sim. O que você sentiu? O que você sentiu? O que você sentiu quando tocou? É difícil de dizer. O que aconteceu? É um... É um... É um... Hum? 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 Vai rezar o Rosário. Preza por nós. Nós vamos prezar por você. Nossa Senhora disse, sempre reze por os peregrinos, todos os dias. Ok. Dê um tchau para o Brasil. O que é Medjugorje para você? O que é Medjugorje para você? É o céu. Vai ser. Você sabe. Uma vez uma revista chamada Medjugorje Magazine disse. Depois de dois meses. Nossa Senhora veio. 228 vezes. 200 e poucas vezes. O sinal na colina. Mesmo com a bomba atômica, o sinal ficará. Não, não, não. É, ficará, permanecerá indestrutível. Eu creio. Mesmo que as pessoas não creiam. Ou outra religião. Como você está olhando para mim. Problema no país. Você é culpado. Embora sejamos culpados, devemos nos amar por sermos irmãos e irmãs. Sim. Eu acredito. Muito obrigado, Marinko. Obrigado, Marinko. Obrigado, Marinko. Só obrigado a ela. Obrigado. Obrigado. Só tem que fazer o quê? É só isso mesmo. Só pegue, né? Pegue com o coração. Ok. Obrigado, Marinko. Obrigado, Marinko. Obrigado, Marinko. Obrigado, Marinko.